Então galerinha, vou mostrar mais um vídeo show para você, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para assim você não perder nenhuma notificação que o youtube envia para você, e aqui é a Vila do Angel, zona rural de Recho das Almas, aí galera, vou mostrar aqui um patrimônio, um patrimônio ali atrás, vou mostrar uma árvore histórica, muito antiga, isso aqui é a nossa Vila né, vou mostrar uma árvore muito histórica, então aqui, nós descendo aqui, nós pegamos essa estrada vicinais que nós vai para a Riacho das Almas, opa, está ventando um pouco, então galera, compartilha, curta o vídeo todo, assista os anúncios, tá bom, então e aqui, aqui nós está por trás da Vila, isso aqui, isso aqui era uma fábrica, isso aqui era um, vendia, vendia material de construção né, estava desativado, e aqui, aquela boca cachorro, galera, e aqui ó, isso aqui é uma cocheirinha, vai longe, isso aqui é, isso aqui era um, era um, era um curral, isso aqui era uma engorda de boi, e um amigo, não conhecido por isso, era uma engorda de boi, já há muitos anos, e aqui galera, e aqui a árvore, essa aqui ó, essa barauna, galera, galera, se contam os antigos, se conta que, essa barauna, ela tem mais de 100 anos, pelo que se conta, ela tem 150 anos, então aqui era, onde criava, o nosso amigo, conhecido aqui na nossa região, como meninim, o nome dele é José Bezerra, conhecido como meninim, então, ele criava boi aqui, acho que nos anos 80 né, faz tempo, tá bom galera, nesse curral aqui, a cocheira é muito grande ainda, não vou chegar mais perto, porque não dá para me passar aqui nesses aranos, então, essa barauna, ela tem, eu estou com 68 anos, quando eu cheguei para cá, para morar aqui nesta vila, eu já conhecia essa barauna, dessa mesma forma aqui, desse mesmo porte aqui, entendeu, então se diz que ela tem, pelo que se conta, ela tem uns 150 anos, aqui é a nossa vila né, eu estou aqui galera, é por trás da vila, por trás da nossa vila, a garoba bonito aqui ó, o tempo está meio, puxando para a chuva, meio dobrado, bom galera, que Deus abençoe a todos né, e até o próximo, episódio, deste canal, do Ivaldo Eduardo, criador de conteúdo, até lá!